Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E olha só, hoje um papo bem direto aqui com você, tá? Porque eu tô cansado, sabe, de deixar que as pessoas que acreditam na lei da atração serem aqui incomodadas pela família, pelos amigos que pensam ao contrário. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que foge do costume, do senso comum, da realidade da maioria das pessoas, elas começam a falar que isso não existe, que isso é ilusão da cabeça, aquela porra toda, entendeu? A mesma coisa acontece aqui para nós que estudamos a lei da atração. Eu calei a boca de tanta gente, entendeu? Eu fico até com um ódio de lembrar, o tanto que eu fui humilhado quando eu comecei a espalhar para as pessoas sobre a lei da atração, porque eu me sentia muito bem, entendeu? Eu me sentia muito bem ensinando para as pessoas, porque eu me sentia bem, sabia que tinha um mundo de possibilidades na frente, que eu poderia ganhar o meu dinheiro nas lotéricas, ganhar vários sorteios, ganhar muito dinheiro sem trabalhar demais. É lógico, a gente precisa trabalhar, mas não é se matar de trabalhar, entendeu? E as pessoas só me chamavam de vagabundo, vai trabalhar vagabundo, para de ficar vivendo o mundo da imaginação, para de ficar acreditando nessas coisas. Hoje essas pessoas estão enfrentando essa porra dessa crise financeira do país e eu estou nadando no dinheiro, literalmente, gente. Me perdoe, mas a verdade tem que ser dita. Eu estou nadando, e eu vou xingar, hein? Eu vou xingar aqui, e estou nadando na porra do dinheiro aqui, porque eu segui o que eu acreditei, entendeu? Eu segui o que eu acredito, e acredito até hoje. E sempre vou acreditar, e vou passar para os meus filhos, vou passar para os meus netos, porque a lei da atração se tornou uma religião para mim. É aquilo que me conecta no mais íntimo com Deus, entendeu? Não é ficar indo em igreja, sendo vela, ficar repetindo oração. Não, tudo bem, se você gosta disso, não tem problema nenhum, longe de mim, acusar ou julgar sobre isso. Só que a lei da atração me ensinou como ter verdadeiramente a fé, entendeu? Que Deus está ali para me servir, para me dar tudo o que eu quero. Mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou ganhar aquilo que eu quero. Eu não vou ter. A única coisa que Deus... Olha, você vai em igrejas aí e tudo mais. Ah, se você gosta desse assunto quando eu falo em igreja, pessoal, tudo bem, fica aqui. Se você não gostar, some do canal e vai assistir outras coisas aí, entendeu? Aqui eu falo a verdade mesmo. Esses igrejas aí ficam pedindo seu dinheiro para receber uma bênção, receber uma graça. Aquele cara que passa na televisão lá e tudo mais. Gente, a única coisa que Deus pede realmente para conquistar aquilo que você quer é nada mais, nada menos que a fé, entendeu? Mas é aquela coisa, não adianta só a fé, tem que agir, tem que entrar em ação. Vamos supor que você deseja aí se tornar um grande médico, uma grande médica, ou ser uma excelentíssima e bem-sucedida vendedora de roupas aí, entendeu? Ou fazedor de bolos, ou abrir qualquer que seja o seu empreendimento aí e tudo mais, entendeu? Não adianta você só ter a certeza que vai ser bem-sucedido naquilo. Você precisa, de fato, entrar em ação. Fazer cursos ali sobre como é que faz o melhor bolo da cidade, o melhor pão, como é que abre uma padaria, entendeu? É a questão de marketing ali, como é que atende os clientes, como é que faz para você estudar, para passar no vestibular de uma faculdade federal. Você precisa agir, não é só ficar... Olha, acompanha comigo, tem como você fazer assim, ó. Ai, meu Deus, eu quero muito ser médico, beleza. Aí você fica lá no seu sofá meditando todo dia que quer ser médico, mas não vai para a faculdade, não quer estudar, não quer fazer. Só quer que o diploma caia na sua frente e você começa a ganhar dinheiro como médico. Não é assim. Deus vai te ajudar pra caralho, gente. Me perdoe a palavra, mas Deus vai te ajudar o tempo todo. Quanto mais você ter fé, quanto mais você acreditar, mais ele vai te ajudar. Porque ele não faz as coisas pra você. Ele faz através de você. Então você começa a ter mais inspiração, mais ideias, mais foco ali, mais força de vontade. Vem um desânimo, ele já consegue transformar esse desânimo em uma superpotência de vontade, sabe, de fazer acontecer de foco. Isso é Deus agindo através de você. Entendeu? E tem gente que fala que a lei da atração não funciona. Gente, como que não funciona se está totalmente ligado à lei de Deus? A lei que Deus criou. Não foi o homem que criou a lei da atração. Foi o universo. É uma lei do universo. Igual a lei da gravidade. Entendeu? E eu calei a boca de um monte de gente, porque hoje eles me veem andando de carrão, me veem viajando quatro vezes no ano aí pra praia, entendeu? Pra tudo quanto é tipo lugar, lugar mais caro que tem enquanto está lá. Uma vez por ano. Divide o ano inteiro pra pagar a conta, né, e tudo mais. E eu pago tudo à vista. Quatro viagens que eu faço pra praia todo ano. Entendeu? E eu moro aqui mais no interior de Minas e tudo mais. Então, bem mais caro as coisas aqui, né? Pra eu me locomover. Mas, tipo, o dinheiro vem em abundância. Porque eu acredito na lei e essa lei não falha. Porque Deus não falha. O meu subconsciente não falha. Entendeu? Então, vamos calar a boca dessas pessoas aí que acham que ganhar dinheiro na loteria com a lei da atração não funciona. Que atrair o corpo perfeito não funciona através da lei da atração. Ah, sabe? Vamos calar a boca dessas pessoas. E depois você só passa num carrão na frente dela. Entendeu? Só fica postando as coisas no seu Instagram lá. Mostrando a sua vida realmente. Como é que é. Como é que se transformou. E pode ter certeza que essas pessoas vão chegar pra você e perguntar. Nossa, mas você mexe com o quê? O que você faz? Aí que você vai falar. Senta aí agora, meu queridinho. Senta aí agora, meu queridinho. Que eu vou te dar uma aula aqui, então. Mas primeiro eu vou lavar a sua cara por todas as vezes que você desacreditou de mim e debochou da lei da atração. Ah, mas não tem sensação melhor, gente. Não tem sensazione melhore. Tá bom? E galera, se você se sente meio perdido aí na questão da lei da atração, entendeu? Se você fica... Ah, eu não sei se eu tô certo fazendo esses pensamentos, essa visualização, essa afirmação. Tá meio perdido. Aproveite pra entrar aqui no meu curso, entendeu? Olha, eu não tô obrigando você a entrar aqui longe de mim, entendeu? Eu abro o carrinho aqui, compra quem quer. Eu não tô obrigando ninguém, entendeu? Só que aquela coisa, o investimento que mais traz resultados é o investimento em si mesmo. Se você não investe em si e prefere investir o seu tempo reclamando, gastando seu dinheiro com bobeira e tudo mais, opa, beleza. É uma escolha sua e vida que segue, entendeu? O meu papo aqui é com quem realmente quer transformar a sua vida. Por quê? Aqui no meu treinamento, no meu curso, que é um curso vitalício, ou seja, ele não é só aquele tanto de aulas. Não, tá sempre sendo postado novas aulas. Até então já tem 25 aulas exclusivas, muito top lá dentro. Áudio de reprogramação. Nossa, gente, tá muito, muito top. E é super promoção até o final desse mês aqui agora. Até o dia 31 tá saindo de 345 reais por apenas 97 reais. Olha, mixaria pra você ter o quê? Um bônus exclusivo de um ano de consultoria diretamente comigo, totalmente grátis, sem pagar hora por sessão ou por semana. É um único pagamento, esses 97 reais apenas. E você vai ter durante um ano, um período de um ano, o meu acompanhamento aqui, entendeu? O meu acompanhamento, a minha consultoria, o meu atendimento. A minha consultoria tem um valor aqui de 250 reais a hora, tá bom? Aqui você vai ter nessa super promoção de lançamento um ano de consultoria. Então clica agora que dia 31 encerra, depois já vai subir pro valor novamente. Não adianta ficar chorando depois, me ligando, me mandando mensagem, mandando e-mail, mandando aqui nos comentários. Martins, pelo amor de Deus. Não, não tem jeito, tá bom? Igual aconteceu aqui com muita gente que queria adquirir o curso pra ganhar dinheiro na loteria, né? Mas ficou, ah, Martins, agora que eu vou comprar, o produto saiu do ar. Gente, saiu do ar realmente, mas ele voltou essa semana. O produtor entrou em contato comigo e estou divulgando aqui pra você. Então faz o seguinte, eu vou deixar aqui no link da descrição esses dois materiais pra você, esses dois cursos. Compra quem quer, quem quiser ter uma melhora na sua vida, quem quiser o meu acompanhamento, quem não quiser, gente, vida que segue, tá bom? Eu não me importo. Quem perde realmente é quem não está investindo em si, quem não está tendo esse conhecimento muito rico. Eu vou deixar aqui no primeiro link, o link aqui do meu curso com o bônus com 70% de desconto e no segundo link pra você estar adquirindo esse robô automático aqui da loteria, tá bom? Um grande abraço do tio Martins e até a qualquer momento, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.